Olá, bem-vindos ao canal. Hoje estarei falando sobre o leão o rei da selva. O leão feminino, liou a nome científico, pantera leo, é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero pantera e da família Felidade. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Kujarat, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos, e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10 000 anos, era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrado na maior parte da África, em muito da Eurásia, da Europa Ocidental à Índia, e na América, do Yukon ao México. É uma dos quatro grandes felinos, com alguns machos excedendo 250 kg em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre. A pelagem é unicolor de coloração castanha, e os machos apresentam uma juba característica. Uma das características mais marcantes da espécie é a presença de um tufo de pelos pretos na cauda, que também possui uma espora. É um animal sociável que vive em grupos que consiste das lioas e suas crias, ou macho dominante e alguns machos jovens que ainda não alcançaram a maturidade sexual. A dieta consiste principalmente de grandes engulados e possuem hábitos noturnos e crepusculares, descansando e dormindo na maior parte do dia. Leões vivem por volta de 10, 14 anos na natureza, enquanto em cativeiro eles podem viver por até 30 anos. Alguns animais desenvolveram o hábito de atacar e devorar humanos, ficando conhecidos como devoradores de homens. A espécie está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, e sofreu um declínio populacional de 30, 50% nas últimas duas décadas no território africano. Na Ásia, o leão está confinado a uma única área protegida e sua população é estável, mas está classificado como em perigo, já que a população não passa de 350 animais. Entre as ameaças, a perda de hábitat e os conflitos como humanos são as principais razões de preocupação na sua conservação. Por centenas de anos, o leão tem sido usado como símbolo de bravura e nobreza em diversas civilizações e culturas da Europa, Ásia e África. Está amplamente representado em esculturas, pinturas, bandeiras nacionais, brasões, e em filmes na literatura. Informações principais. Força da mordida 9 Força de ataque 7 Força máxima 9 Velocidade 5 Inteligência 7 Dano 8 Agressividade 7 Ponto Ação Total Alcançada 52 Bem galera, deixe o gostei, inscreva-se e até a próxima.